Carne de primeira, como isso é bom! Com precinho baixo, vai até o filé piô! A 100 pedaços, 5,89. Frango congelado avivado, 2,79. Patinho, 9,69. Alcadra, 11,99. Paleta pedaços, 6,29. Ofertas válidas para o estado de Pernambuco. A picanha tá no ponto, todo mundo também quer. Que delícia de filé piô! Segunda-feira de carnes, no Bonanza é tudo de bom!